que lhes permite atentar e rever decisões, posturas, rever mediante as sequelas advindas das resoluções adotadas. Na presença destas implicações, o ser desperto percebe que o bruto é mais infeliz que perverso, o ser desperto alcança. Que o indivíduo mau é mais doente que consciente do azar, do desacerto. O ser desperto apreende que quem doa é quem mais recebe. Apesar de que o beneficiado, muitas das vezes, não teve o comedimento de caráter suficiente para ir além da gentileza, de crescer em efeito da gratidão pelos benefícios do que lhe foi auferido. Portanto, exitoso é o que perdoa, afortunado é aquele que age corretamente. Feliz é o que confia na vida. A felicidade floresce do mundo interno e não da vida ao redor. Uma vez que o que vem de fora não preenche as necessidades da alma imortal. A vitória está em distribuir simpatia, oportunidades, participar ou protagonizar na melhoria da vida de seus semelhantes. Somos apenas usufrutuários, mordomos de bens perecíveis. A quem a benesse divina permite desfrutar, compartilhar o que nós mesmos experimentamos e que nos avaliemos onde estagiamos no amado. Disseminar estes dotes divinos, sabiamente acompanhado de nossos melhores sentimentos, é a cautela do mordomo infiel, referido pelo mestre das almas, o Rabone, Jesus, em suas reflexões. É acertado se questionar odiarnamente o que Deus me reserva neste dia. É correto assegurar resoluto aos ouvidos divinos que se deseja aprender, que se almeja melhorar. É sensato despertar a compreensão, a empatia para com a vida e para com os companheiros de jornada evolutiva. É necessária lealdade para consigo mesmo, até se alcançar o objetivo desiderado. É apropriado coordenar movimentos, eleger as metas e avançar, apesar das perturbações, desafios em ver o caminho, sem perder rumo ou o prazer do comportamento elegido, o comportamento que optou-se por vivenciar, operar sem lamentos, perpetrar sem desistir, desabrochar o seu melhor, de maneira alegre, saudável. Manter o foco, não esquecendo o espírito imortal que somos, habitando o corpo perecível em que momentaneamente estamos. Os desatentos para com a vida imortal, os desatentos para com a verdade divina, se preparam para o enfrentamento sanguinolento, dada a sua visão superficial, imediata, das coisas, desconhecendo as essências e as causas. Em verdade, eu vos digo que só as viagens interiores, voejar do espírito... Nossa senhora... O que é isso? Vamos lá! Tem muito chão ainda. Portanto, exitoso é o que perdoa. Não. Os desatentos para com a verdade divina se preparam para o enfrentamento sanguinolento, dada a sua visão superficial e imediata das coisas, desconhecendo a essência e as causas. Em verdade, eu vos digo que só as viagens interiores e o voejar do espírito nas asas da inspiração divina permitem vislumbrar esta verdade divina. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, ignoram que perdoar, relevar, faz bem ao corpo e melhor para a alma. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, não sabem que a revolta, a mágoa, são venenos para a alma e pior para o corpo perecível. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, não percebem que há necessidade de se restaurar o equilíbrio, a fé na alma atormentada. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, não notam que o princípio da fraternidade é o aceitar as diferenças, saber ouvir, produzir solidariedade. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, não distinguem que só o amor de Deus e sua soberania são permanentes. Que todos os descaminhos são temporários é o resultado da não compreensão do amor exarado pelo príncipe da paz, o sábio Cristo de Deus. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, não divisam que mudar, o pensamento é mudar a vida em si e ao redor, ao seu próprio benefício e dos irmãos, de caminhada evolutiva. Em verdade, eu vos digo que eles, os desatentos, não entendem que as atitudes, dizem, do mundo íntimo, sem a necessidade de palavras articuladas, então é prudente externar, empatia, luz fraternal. Em verdade, eu vos digo que é muito produtivo distribuir esperanças, gentilezas, certezas. Em verdade, eu vos digo que é excelente, é de excelente alvitre, entender que o que vai no próprio mundo íntimo é o que se externa inevitavelmente na vida em sociedade. Em verdade, eu vos digo, ó almas despertas, que é acertado reconhecer que as experiências humanas têm por nobre objetivo desenvolver as possibilidades do Espírito imortal. Página 43 E aí E aí E aí E aí Há um ineludível e ideal códice de conduta nas almas, ativo e prestativo, cujas orientações podem até se silenciar diante da remitência do vivente em sua disposição, e apego aos interesses imediatistas, paixões. Ardir o fadado a inadiável revisão em embates consequentes do procedimento elegido. Código universal a reger o destino de todos os viventes, em todas as épocas e circunstâncias, uma vez que se está destinado ao Espírito Eterno. E que, se consultado no imo da alma, irão sublimar as convenções de cada época, povo ou a própria compreensão temporal. A sua não observância gera a lesão social em seus contemporâneos, a necessidade de reparos, de compensações. É o ato consequente ao estado egoístico no qual o ser, cuja solidariedade não está suficientemente desperta para produzir este anacrônico sentimento, o egoísmo, a valores superiores. E agora, como fica? E agora, como fica? E agora, como fica? Página 43. Para os viventes que já despertaram para o amor universal, mesmo estagiando neste ou naquele ambiente, época, circunstância, costume, já podem vislumbrar os delitos e as consequentes sanções, uma vez que, intuitivamente, os relacionam com este código divino incito na alma. Entretanto, para aqueles outros, os desatentos para consideridades eternas, cujos olhos ainda estão circunstanciados pela secularidade e interesse egoístico, sequer consideram tais condutas como repreensíveis ou dignos de revisão. Ou seja, aquele que fere, injuria, não se apieda, não se assenta na posição do ferido, só vesta, portanto, a ação da velha justiça, para a qual ocorre a sua vítima de agora, ao gosto de outros tempos. A divina providência, em suas ineludíveis e autoexecuíveis leis, faz ofertar ao equivocado, por sua vez, a experiência necessária para que também afronte as sequelas das decisões, sentimentos, hoje exarados. Abençoadas são as dores que fazem despertar a todos nós, espíritos imortais, para a necessidade da empatia, da solidariedade. O amor, tendo chegado à alma contrita, arrependida e disposta à reparação, para este vivente, o erro de algo, o pecado, já deixou de existir. No amor, se retifica a abundância de erros de algo e se capacita para empreitadas mais nobres. Crustácea, de nada, na felina, estão admiradas, atentas. Elas absorvem os róis exarados, externados na voz de Giuseppe. Percebem os efluvios santificados dali emanados, apesar de não alcançarem a profundidade dos apontamentos. Abarcam as emoções de pureza, sinceridade, conteúdo superior, cujas emoções, que só poderiam adivir da graça, misericórdia do amoroso Jesus, contritas elas, as ouvintes, aguardam, confiam, para que do evento possam reter o melhor proveito. Em seguida, a voz de Giuseppe se dirige a Diná. A veneranda, a venera, em seguida, a voz de Giuseppe se dirige a Diná, sua irmã. A venera pelo nobre apoio que tem ofertado ao irmão, que acumulou muitas dívidas espirituais. Que sem este apoio, sem o apoio dela, certamente ele, Giuseppe, teria muitas dificuldades em executar as tarefas que assumiu junto ao coração de Jesus. Página 44. Depois, a voz de Giuseppe se dirige à senhora Felina, mãe dos jovens, a enaltecendo pela nova postura assumida perante a vida. Uma vez que deixou de se iludir com as fantasias imediatistas e passou a observar os valores permanentes. Ele afirma a ela, dona Felina, que deve manter o seu nobre coração envolvido nos compromissos maternos e dar maior atenção à família, buscando observar melhor os fenômenos que envolvem o seu filho Giuseppe, tão mal compreendido até aquele momento, pois que, daquelas observações, ela iria colher excelentes lições de vida. Ele diz que Giuseppe ainda lhe trará muitas alegrias. e afirma a dona Felina que sua vida foi prolongada, uma vez que era para ela ter morrido quando Ramon e demais rebelados invadiram a propriedade da família, mas que a providência divina achou por bem mantê-la na terra. ela foi salva no último instante e ela deve, portanto, aproveitar o ensejo de secundário Giuseppe na tarefa, em que o filho ainda tem a desempenhar junto àquela comunidade. Giuseppe, em seguida, se dirige à Crustácea, sendo que seu semblante assume características, tom de voz e maneiras de Ramon. Em olhar a reverente e terno, ele diz a Mucama, Yami, minha mãe, a sua benção vos peço, este momento é de júbilo e não de lamentos. Yaiá, querida mãe, a imortalidade nos brinda com recursos, encontros azados, encontros oportunos, como estes. Hoje tenho oportunidade de refletir e saber dos compromissos assumidos junto a Deus e a minha própria consciência. A misericórdia divina nos permite protagonizar a melhora íntima e as mudanças significativas no meio que vivemos. Seu nobre coração, mãezinha, bem sabe que eu não morri. Estou mais vivo que antes e na posse de recursos que os limites do corpo não alcançam. Não chore, seu útero e seu afetuoso coração me permitiram aí estar nesta época de injustiças e muitas dores. Posteriormente, você entenderá as razões de nossa longa separação e da maneira cruel do ocorrido. Você nunca se ausentou do meu coração, embora o desejo permanente por seu afetuoso abraço. Suas mudas preces sempre alcançaram minha alma, me fortalecendo na certeza de que ainda a reencontraria, antes mesmo, da fatalidade da morte, neste momento encarnatório. Aí no meu corpo eu pensava, onde está o meu pai? Onde está aquela santa sem pecado que me deu a oportunidade da vida? Choramos tanto nesses anos de separação e hoje, como no dia em que invadimos a propriedade da família do coronel Manoel Manoel Manoel, eu sentia sua presença e, embora fisicamente separados, minha alma sabia que algo diferente estava acontecendo quando aí chegamos. Distraído neste sentimento, não percebi quando fui alvejado em espírito, fiquei ao lado do corpo até o momento em que você se aproximou e me abraçou tão intensamente que sua alma me nutriu por todos estes anos em que este aconchego não me foi possível. E agora, Iá, mãe na língua Iorubá, acredito que estarei mais perto de você que nunca. Mantenha sua confiança no Altíssimo. O Senhor da Vida não recusa as súplicas maternas. A ligação entre Ramon e Giuseppe se desfaz, em clima de gratidão e plenitude. O semblante de Crustace, há tanto tempo marcado pela dor, agora se avigora, confortada, agradecida, sensibilizada. Diná, Felina e Crustace acompanham Giuseppe na prece de louvor e gratidão pelas dádivas recebidas, neste momento grave, em que os valores espirituais e o caráter pessoal de todos são exercitados, visando a cortar as potências da alma de cada envolvido e o amadurecimento do ser imortal. Página 45. Fernando Ortiz Fernandes, Havana, Cuba, de 1881 até 1969, afirmou que o homem não pode resistir impassível ao influxo e refluxo do mar da vida pela única atitude do seu livre-arbítrio, tais quais as divindades que caminham sobre as ondas, sem submergir pelo império de sua vontade sobrenatural. Ortiz Afiança, que para se chegar à praia, o vivente sempre estará sujeito às suas faculdades natatórias, submisso à distância da margem, vinculado às forças das ondas e, sobretudo, afeito à sua vontade de nadar. Ortiz avaliza que os seus atos, o resultado de seu empenho, terão que ser concebidos pelo observador, estudioso ou julgador, como a resultante das forças combinadas, subjetivas e objetivas do indivíduo e do ambiente. Portanto, sob o influxo de um livre-arbítrio e de um determinismo não absoluto. Então, a que completamos, viver é reconhecer os próprios limites e se aprimorar, rogando forças, entusiasmo, oportunidades, socorro e orientação aos mensageiros do Altíssimo, atento ao querer das leis de harmonia, leis universais. Em Deus se encontra a fonte de energia para o corpo e para a mente, permitindo a renovação no sentido pleno, onde se vive com eficiência. Há, portanto, a necessidade de sincronizar o pensamento com o ritmo e o pensamento divino, orar. Em contato com esta força cósmica, o autor da vida, o indivíduo se renova, se acalma, atitude em que expulsa, a foiteza, a pressa, a frustração, se deixa o passado no passado por ter a consciência de que a providência vela o descanso do justo caminheiro da evolução, que se empenhou em viver corretamente, se afixou ao próprio dever. Ele, o caminheiro da evolução, se esforça em adequar-se às leis amorosas, eternas, sábias, que demanam da fonte da vida. Ele, o caminheiro da evolução, se cansa menos, vive melhor. Ele, o caminheiro da evolução, descobre no exercício do amor que amar. Se aprende amando-o e, no mais das vezes, amar-se aprende em gratidão ao amor já recebido, até que, por sua vez, alce o amor incondicional. Ele, o caminheiro da evolução, se reconhece. Irmãos das estrelas, irmão das estrelas e irmão das árvores. Ele, o caminheiro da evolução, vai se importar, se solidarizar. Ele percebe que o universo e a Terra, esta escola dos seres, cumprem o seu desiderato de livrar o cidadão cósmico dos grilhões do passado e o levará a atuar em nova sintonia, nova realidade, de maneira plena, saudável, abundante, ilimitada, atingindo a esfera do eu sou, ser co-criador da própria realidade, ser co-criador de uma nova realidade, manifestando na matéria os próprios sonhos e ideais projetados nos planos mentais e etéreos, os ideais de harmonia, prosperidade e felicidade. No plano físico, tudo se renova, tudo passa, o que não se é, ofertando novas lições, aquisições definitivas para o espírito imortal, o que realmente se é. Nas lições de amor do Cordeiro de Deus, iremos anexar a interiorização, ser especialistas de nós mesmos, o conhecimento, participar das mudanças que ocorrem ao redor, e a sabedoria, reconhecer que, em tudo há ordem, quando os valores se difundem nos conflitos, as diferenças diminuem. Portanto, só existem conflitos e diferenças por falta de conhecimento. Iluminar-se é atingir a consciência de Deus do minúsculo Criador, a consciência de que, anteriormente ao corpo, ocorrem todo um planejamento celestial. A confiança da imortalidade, o estresse, o terror, desaparecem. O amor se torna indispensável. A consciência de que os irmãos de vanguarda nos velam. Entusiasmam. Promovem reencontros para que desenganos se tornem afinidades, aconchegos. Vencer no amor é vencer no melhor. Afinal, o nome cósmico do Cristo é amor. 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 Página 46. Os ideais e rumores de insurgência iam se evoluando, fazendo com que trabalhadores, escravos, aproveitadores de ocasião fossem se somando. De outro lado, as associações de privilegiados... Ó, eu sei que é muito importante, mas ela quer que leve aquela bolsa que estava no quarto. Sabe aquela mala que você ganhou, Thaís? Ela quer que empreste para ela. Vem levar. E já sou de 17 anos. Ela vai ser em 19 anos. É isso aí. Tô gravando. Vou deixar essa bagunça gravada junto. Eu tô nem aí. Eu tô muito pelada. É, né? E você tá aí. Mas eu não tô gravando. Tem que tomar cuidado. Pede licença aí pros seus alcooses. Vamos fazer o que você faz. Que bom, né? Facinho, né? É, mas você faz isso também. Faça aí. Resolve logo aí. Eu tenho que vestir roupa. Então tá. Seu bichinho aí pra dar licença.